Vem, magaleia, monjão, traz aleia pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de som, a alegria te ganhou, é curtir o verão Vem, magaleia, monjão, traz aleia pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magaleia, monjão, traz aleia pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magaleia, monjão, traz aleia pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magaleia, monjão, traz aleia pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magaleia, monjão, traz aleia pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magaleia, monjão, traz aleia pro vulcão 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Oé, 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 oé. Oé, 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 oé. Oé, 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 oé. And there's... Ah.